A morte da youtuber Isabelle completa dois anos amanhã. Nós voltamos a conversar com a mãe da jovem sobre a espera por justiça. Beijo. Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A Isa foi uma criança que, desde pequenininha, ela sempre tinha um sonho de ser modelo. Ela sempre pedia para mim correr atrás, porque ela andava de salto no meio da casa, na frente do espelho, se maquiando. Aí, bem pequenininha, eu coloquei ela num concurso em Paranaguá, e o primeiro concurso ela ganhou, que era o manequim do litoral. E daí pra frente a gente não parou mais, sabe? Mas eu nunca tirei dela de estudar, que ela tinha que estudar, que ela tinha que ter notas boas, que senão a mãe não ia correr com ela. E foi daí que ela criou amor pro jornalismo, que ela já amava fotografar, né? E daí ela começou a vontade de crescer. E foi assim que a Isa se tornou a Isa Top Show. Sempre foi uma menina muito feliz, muito forte, muito decidida. Eu achava assim que ela estava num corpo de menina, mas com a mente de mulher. Quem conviveu com a Isa sabe do que eu estou falando, da menina meiga que ela é. Era muito diferente a minha filha. A minha relação com a Isa sempre foi de amizade, cumplicidade, amor. Eu confiava muito na Isa, eu acreditava muito nela. Tanto que eu lutei junto com ela, porque como ela acreditava, eu tinha que acreditar nela. Eu não me arrependo de nada que eu fiz pra minha filha. Me arrependo de não ter feito mais. E eu acho que isso é obrigação da gente, quando é pai, é mãe. É nunca deixar de acreditar nos filhos. E eu acreditava na Isa. Tô muito falar nela. É lágrimas todos os dias. Quando eu lembro do sorriso dela, eu vejo assim, a dor que ela deixou. Principalmente pra gente que é da família. O jeito dela falar, o jeito dela te olhar, o carinho que ela tinha por mim. O carinho que ela tinha por esse pai dela. Ela sempre falava que o melhor amigo dela era o irmão dela. Dia 14 de fevereiro de 2018, a gente foi pra mais um trabalho que ela queria fazer. Que seria gravar a entrevista com um artista. A Isa se arrumou bem bonita. Saiu daquele quarto ali, olhou no espelho e falou Mãe, eu tô me sentindo tão linda hoje. Parece que eu tô vendo ela sair dali. Lá no portão eu falei assim, Isa, não vamos, Isa. A mãe tá tão inchada. Tá tão calor. Ela assim, não mãe. Vamos hoje porque... Hoje eu quero gravar, porque semana que vem já tem vídeo no canal. E ela tava no lugar errado, na hora errada. Tudo errado. Tudo. E ele tirou a vida da minha filha inocente. Na hora do crime, Isabelle estava neste carro, com mais três pessoas. E o tiro entrou por aqui. Mas Isabelle não estava deste lado. Quem estava aqui era a mãe da garota. A youtuber de 14 anos estava sentada deste lado do carro. O tiro passou na frente do rosto da mãe e acertou a garota aqui, do lado esquerdo do veículo. A minha vida mudou completamente. Eu tenho que aprender a andar sozinha. E esses dois anos que passou agora pra mim, é só tristeza, é só lágrimas. É só noites mal dormidas. 2019, eu fiquei mais no hospital do que em casa. Vivia doente, vivia no soro. Aí, eu tava começando com ansiedade. Chorava dia e noite, dia e noite. Não dormia. Só queria comer, 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 comer. Sabe, amor? Parece que eu me vingava na alimentação. Eu disse, não, tem alguma coisa errada comigo. E a minha pressão muito alta, a ansiedade era demais. Aí, fui no médico, fiz meus exames. E ele disse que eu tava com o início de depressão. Eu jurei em cima da minha filha. Que eu ia correr por justiça. Eu vivo falando nela, eu vivo pedindo justiça. Eu sei que a minha filha não volta. Eu sei. A justiça pra mim seria no júri popular. Eu ainda acredito na justiça dos homens. E vai ser feita justiça. Ele vai pagar pelo que ele fez. Mesmo sabendo que daqui a pouco ele vai sair. E vai estar com a família dele e a minha filha no cemitério. Eu aprendi muito com a minha filha. E a partida dela me ensinou muito mais. Me ensinou a ser mais humana. Crer mais em um Deus. E isso foi o que ela deixou de mais bonito. Que foi o amor. Todo mundo fala assim. Ah, ou você é uma mulher forte. A minha fortaleza é só a minha fé. Porque eu creio. E eu creio no reencontro. Só isso. Só isso que me fortalece. Hoje ele é meu anjo de luz. Hoje ele é meu anjo de luz. E a partida dela é meu anjo de luz. E a partida da igreja. E a partida da igreja. E a partida da igreja. Se para nós que vimos a Isabelle crescer aqui dentro, desse mesmo local, veio aqui, era um toquinho de menina a primeira vez, eu fico imaginando para nós, é sofrido, eu ia dizer que eu imagino o quanto a mãe sofre, não, não imagino, porque é difícil de imaginar você se colocar no lugar de uma mãe, só quem perdeu entes queridos, como a dona Cleusa, nós mostramos ontem, e tantas outras mães que perderam seus filhos. O que todos nós esperamos é realmente que a justiça seja feita no caso da Isabelle, que amanhã completa dois anos desse assassinato covarde praticado pelos vagabundos, eu gostaria de ver a justiça na sua plenitude, porque um dos irmãos assassinos, que para mim é, já está solto, o outro continua preso, o que atirou, mas aquele que posicionou o carro, ele é tão culpado quanto, porque ele poderia ter evitado a tragédia, ele era sabedor que o irmão era um bom atirador, e isso foi provado tecnicamente na linha de tiros. Então, ele saberia, naquele momento, que o irmão iria acertar o carro, ele poderia, porque estava dirigindo, ter evitado, mas não evitou. Ao não evitar, para mim, ele é culpado tanto quanto esse vagabundo aí que está preso. Vamos aguardar a justiça dos homens.